Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim aqui aproveitar que eu tava organizando a cozinha coloquei as coisas na máquina de lavar louça peguei na pastilha que a gente coloca o detergente em pastilha na máquina de lavar louça e falei ah tem um vídeo que eu tô devendo aí para o pessoal principalmente mulheres que têm me perguntado mas já recebi pergunta também de homens tá sobre produtos de limpeza aqui na Itália apesar de parecer um título que não chame tanto a atenção quando a gente chega em um outro país principalmente porque quando é dentro do país a língua facilita né mas quando a gente tá num outro país pode dificultar não só por causa da língua mas como também hábitos diferentes por exemplo eu não sei se todos vocês estão assistindo agora o vídeo já escutaram falar mas aqui na europa não existe o hábito da gente jogar água no chão do banheiro para lavar a varanda para lavar o chão de casa a gente lava banheiro passa um aspirador e passa um pano com um produto no chão ou seja o que eu quero dizer para vocês que aqui os produtos são realmente mais fortes e potentes porque tem essa cultura de quanto menos aqui também não tem a cultura de ter a doméstica aqui onde eu moro a água é calcária isso para mim é foi muita novidade o que acontece com a água calcária água calcária vai deixando o azulejo o piso da pia vai deixando amarelado um tom amarelado e para tirar aquele amarelado não tem detergente que tire né então eles têm um produto específico quando eu cheguei aqui eu tive muita dificuldade eu comprei muita coisa eu não sei também se era porque pela primeira vez eu estava morando sozinha sem mãe sem pai né completamente autônoma e fui pegando tudo que encontrava sem saber usar nada na verdade e tem muita marca no comércio também né gente hoje eu já me sinto mais segura o máximo que eu faço é mudar a marca justamente para provar para testar para ver se é melhor do que eu estou acostumada eu acho então que recebendo esses e-mails que eu recebo de pessoas que estão vindo e me mandam assim Daphne você pode fazer um vídeo porque eu tô com medo de chegar aí não saber como que o que eu tenho que comprar né para casa na verdade é quase o mesmo que a gente está acostumado aí mas por exemplo falando em nome né sem querer fazer publicidade mas a gente está acostumado aqui você vai encontrar mais de marcas diferentes e com funções um pouquinho diferentes uma da outra então é isso que eu pretendo mostrar espero não ter feito uma introdução muito longa aqui talvez não está enquadrando estou com uma série de produtos aqui para mostrar para vocês é de chão de parede de roupa de tudo um pouco e para as meninas do plantão que fazem observação estou sem fazer as unhas hoje porque uma vez na semana eu tiro esmalte não faço a unha deixou repousar o natural no dia seguinte eu refaço então não reparem já reparando as unhas que não estão feitas hoje tá bom então vamos parar de blá 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 e vamos começar e meu xodó é um paninho aqui eu encontrei vários tipos de pano tem aqueles que deixam bolinha né por onde a gente passa acaba ficando bolinha eu encontrei um e sigo esse um sempre que é principalmente para limpar vidros eu adoro ele é feito de microfibra existem diversos de microfibra mas é como esse eu ainda não encontrei de outra marca tá inclusive eu vou mostrar para vocês ele ainda na caixinha porque o meu tá velhinho e eu comprei esse daqui ontem então eu vou tentar mostrar de pertinho para vocês verem essa aqui ver que ele está escrito que é microfibra e é um poder de limpeza também sobre as superfícies delicadas então você pode usar em porcelana é até em inox né qualquer tipo de local que seja delicada não é não precisa ser em material tipo a madeira eu uso para vidro tá mas você vê que tá foto aqui que você pode usar até eu adoro esse esse paninho eu espero que dê para vocês verem como que ele como que ele é ele parece quase emborrachadinho e parece quase uma carta ele não parece opa ele não parece tecido se eu fizer assim parece que ele vai rasgar olha mas ele não rasga o outro produto já que a gente está falando em produtos de limpeza e aqui os produtos de limpeza são mais agressivos não esqueçam meninas meninos donos de casa do lar de comprar luva tá isso aqui foi algo que eu aprendi com a minha sogra eu não tinha costume de usar luva e não é sempre que eu uso assim depende do tipo de limpeza se eu tô passando o pano no chão eu vou usar para tocar na água mas se eu tiver passando só um aspirador eu não tenho porque de usar eu uso principalmente quando eu vou limpar a banheira de casa ou banheiro que aí eu uso o anti-calcário que ela vem nessa sacolinha e tem o tamanho P, M ou G o meu fica entre o P e o M o G já fica enorme outra coisa que eu tenho aqui fechadinho e achei importante então também né importante interessante está mostrando para vocês que é a esponja normalíssima esponja para lavar o produto que me inspirou a fazer esse vídeo hoje são as pastilhas que eles chamam né é a pastilha de lavar as tovilhas lavar as tovilhas é a máquina de lavar louça quando você tem uma máquina de lavar louça ela vem com um local onde você deve eu vou abrir uma para vocês verem onde você deve colocar essa pastilha e ela vai se dissolver quando você ligar ela vai cair dentro da máquina e aí existem diversas marcas diversos modelos tem aquelas publicidades que ah cheirinho bom tem aquelas publicidades que prometem mundos e fundos né para limpar e tal a que eu uso é essa daqui Eco 10 mas eu não estou fazendo publicidade de marca não gente é só para mostrar o modelo para vocês então como eu uso máquina de lavar louça para mim é importante tê-la se acabar não tem problema a máquina de lavar louça aceita também o detergente líquido vamos para o banheiro então um que eu tenho aqui ó já está quase acabando eu não compro sempre tá eu compro a cada quatro cinco meses mais uma limpeza mais profunda você passa ao redor assim embaixo né da privada deixa ali por uns quinze minutos às vezes eu deixo até mais passa uma escova assim ao redor deixa eu repousando lá por um pouco de tempo aqui aconselha quinze minutos eu deixo às vezes até mais aí eu puxo a descarga e sinto que o negócio ali funcionou outra coisa que podemos usar é esse detergente pelo banho esse daqui é líquido com spray esse aqui para limpar você ele disse que você espirra e deixa ali repousando para agir o produto depois você passa ou uma esponja ou um pano úmido e tira né se precisar fazer um pouco de força usa esponja se não passa um pano úmido e tira o produto eu gosto mas não assim para uma limpeza muito a fundo esse daqui eu não acho assim que limpa a fundo acho que ele limpa limpa para o dia a dia eu uso até na pia da cozinha de vez em quando opto por esse aqui como esse tem um que eu gosto muito que é esse aqui e a diferença dele é que ele vem com a candida então ele além de higienizar ele deixa também mais claro aquilo diz né máxima eficácia contra as marcas difíceis de serem tiradas ideal para sujeira entre o azulejo então você tem o azulejo dentro do boxe do banheiro sabe quando vai criando mufa né que é fácil acontecer isso você espirra deixa o produto agir depois passa uma escovinha acione esgraçante tira toda a gordura então dá para usar também na cozinha esse daqui ou no azulejo sabe da pia da cozinha dá para limpar e higienizar e é super rápido a gente não fica fazendo ainda o banheiro e esse é o meu preferido ele é feito em creme né tá tudo tá vendo eu não vou tirar aqui né gente isso aqui é forte esse daqui tem até foto assim sabe cadeira plástica de jardim né então tem até foto porque ele tira que é uma beleza esse aqui também consegue tirar o amarelado do calcário da água calcário que eu comentei com vocês eu deixo ali agindo e ele tira você pode usar ele também no aço inox pode usar ele na porcelana pode usar ele no azulejo então eu acho que as superfícies em geral a gente pode higienizar com esse aqui e eu particularmente gosto desse que é em creme tem também em gel né para quem prefere aí ainda no banheiro tem o famoso anti calcário então que é esse produto esse produto é meio perigoso porque se vai em contato direto com a pele vai queimar tua pele né não é como um ácido mas é quase ali é melhor não tocar sem luva tá ele é líquido esse daqui tem alguns que são em gel o que você faz quando você tá limpando a banheira que tá amarelada você vai jogando o produto um pouquinho de água e depois vai com uma escova uma escova tipo de plástico com aquela cerda sabe e o mesmo você faz na pia do banheiro na pia da cozinha onde tiver precisando tirar o amarelado no bidê porque aqui usamos muito bidê também na privada a parte mais chata daqui é isso mesmo para mim é ver tudo branquinho e limpinho né porque realmente em uma semana já tá tudo amarelado novamente o álcool o álcool aqui é cor de rosa eu sempre fui acostumada com o álcool que tinha um cheirinho que eu gostava ela tem até um cheirinho de álcool transparente esse álcool é cor de rosa o que eu já procurei gente meninas que moram na itália eu não sei onde tem álcool transparente eu só encontro cor de rosa eu não suporto o cheiro é muito não é que é forte é ruim né é meu marido me explicou que é denaturado eu não vou saber falar em português ele não tem um componente que pode pegar fogo que pode explodir que pode ser perigoso ele é próprio para limpeza de casa então por isso que eles fazem é destilado claro né escrito álcool como a gente escreve aí né então fica fácil de ver quem é ele mas o problema foi quando eu via ele cor de rosa e teimava em querer o transparente álcool transparente o Lorendi me falava e não tem a parte os higienizantes né o álcool em gel para as mãos aqui existe sim aqueles que a gente leva na bolsa meninas da itália aonde vocês encontram assim como agora quando eu vou limpar vidros inclusive o vidro da tela da televisão também eu uso dessa marca não tem assim uma marca de preferência como normalmente eu vou no Lidl e o Lidl vende essa marca aqui é o supermercado que eu frequento vocês veem que eu tenho muita coisa dessa blue shimper né mas é porque é cômodo para mim tá indo lá e são os produtos que eu encontro não é preferência não apesar de ó quase todos né ser de lá mas não é preferência mas eu adoro essa marca aqui esse aqui esse em particular mas não é uma preferência se eu tiver que comprar do Mastrolindo que é uma outra marca italiana muito boa eu vou comprar e vou ficar satisfeita porque basta você espirrar um pouquinho e passar o super pano esse daqui que o vidro fica em um segundo limpo sem bolinha sem nada sem marca é uma coisa olha e com criança em casa gente isso aqui tem sempre em casa tá sempre acabando a Ana Luiza Matheu coloca a mão na televisão coloca a mão sabe a porta do forno né que aqui é da minha casa é espelhada então onde tem vidro espelho o televisor tudo que for assim a superfície se a gente usa o detergente pervertre que é esse daqui tá bom gente calma que eu vou prender o cabelo que deu até calor falar produto de casa né um outro produto que eu ainda não estou acostumada mas já não é o primeiro que eu compro nem vai ser o último que eu vou testar mas eu chego lá é esse produto que ele é um detergente um limpador de tapetes poltrona cadeiras então o que que você faz você agita bem aí você vai aqui atrás apertar um pouquinho como é que eu tenho medo de fazer palhaçada aqui né aí ele parece uma mousse né tá vendo aí você vai pegar o local né que for e vai esfregar para ver que ele já vem com essas cerdas então esfrega vai sair a marca é muito bom promete tirar marcas então já teve vezes que me ajudou teve vezes que eu não vi diferença você pode usar também na poltrona do carro se cai o suco alguma coisa ele vai limpar então eu já testei outras marcas eu acho que essa é a melhor e no tapete ele funciona muito bem sim já no sofá ele deixou muito a desejar meu sofá de tecido ele vive coberto meu sofá isso aqui é uma cobertura de tecido também por causa das crianças de vez em quando eu tiro de vez em quando eu deixo tiro para lavar para limpar depois eu deixo um tempo sem nada quando eu deixo um tempo sem nada sempre acontece algum acidente isso aqui me ajuda bastante mas me deixa a desejar ainda apesar de tirar a gordura de tirar a mancha que fica ele cria assim uma cor diferente já no tapete é super aconselhado gosto esse daqui que se chama candedina que é a candida ela serve tanto para a higiene do banheiro quanto da casa né quanto das roupas sujas na máquina de lavar roupa ou para deixar de molho eu normalmente uso só para casa não coloco na máquina para lavar ou só se eu tiver que tirar mancha de alguma roupa branca eu deixo de molho um pouquinho vejo se funcionou e uso um pouquinho mas normalmente não uso essa candida e para roupa só para casa tá inclusive vou ter que comprar que já está acabando uma outra coisa que eu uso e normalmente para limpar a escadaria aqui do corredor da minha casa do lado de fora é esse detergente de que é o cloro tem cloro né então eu jogo ele eu misturo ele com um pouquinho de água eu jogo no corredor para desinfetar tudo tirar toda a sujeira deixar bem limpa pode usar também sempre em banheiro cozinha né se você está acostumado a usar produto com cloro agora passando para os móveis eu limpo os móveis da casa com esse daqui esse daqui ele é feito para todos os móveis em madeira tá vendo em spray eu gosto dele eu espirro e depois passo o pano ou você passa no pano e depois passa no móvel como eu preferir eu espirro e depois passo o paninho fica tudo limpinho com cara de novo e tem a opção que eu acho que deixa ainda mais bonito o móvel essa cera daqui ela deixa em creme ela deixa o móvel bem brilhante e tem um perfuminho que eu gosto bastante vocês vão falar nossa Daphne quanto produto mas não é ó esse aqui tá quase acabando esse aqui tá quase acabando o álcool tá quase acabando acho que não dura mais nem um mês eu vou ter que correr de novo no supermercado o que mais é para o chão agora esse daqui tem um cheirinho bem agradável de limão então deixa aquele cheirinho de casa limpa né eu misturo um pouco na água na bacia de água coloco o pano e você vai encontrar sempre escrito pavimento tá quer dizer chão então é detergente para o chão e esse é de limão tem um cheirinho agradável que diz que promete tirar quase 100% das bactérias você pode estar usando ele tanto no chão quanto em superfícies que seja da cozinha ou do banheiro e higienizando a fundo mesmo sabe quando você tem que fazer aquela limpeza mais a fundo então você mistura um pouquinho de água ou coloca diretamente na marca onde estiver no chão mas normalmente eu coloco na água misturo e depois eu lavo então por isso que aqui é difícil ter essa cultura de jogar água puxar água além do que sem querer entrar muito em detalhe não existe ralo no banheiro a não ser no boxe na banheira mas fora não tem ralo porque eles não tem essa cultura com os produtos super agressivos assim né gente fortes não tem nem necessidade você vê que a casa tá limpa eu já testei muitas muitas marcas de detergente para roupa sabão em pó ou sabão líquido eu tive alguns que foi desagradável a ponto de parecer cheiro de barata mas isso é uma coisa pessoal minha porque eu tenho amigas que adoram tem a minha sogra que usa então eu entendo para mim parecia cheiro de barata quando eu colocava as roupas no inverno a gente tem o varal dentro de casa no inverno é um varal com o pé eu colocava para secar perto do aquecedor eu não conseguia entrar naquele ambiente porque estava aquele cheiro que parecia de barata até que eu encontrei uma marca que todo mundo as brasileiras que eu conhecia aqui também sempre falaram bem custa um pouquinho a mais mas para mim valeu a pena agora eu se puder não mudo a marca já faz anos tá isso gente não esquecendo que eu tô aqui há quase 10 anos esse potinho veio dentro do sabão em pó que eu comprei a última vez e eu aproveito ele para todos todas as vezes dessa vez eu tô com sabão líquido a marca é essa daqui tá não quero fazer publicidade da marca só quis falar mesmo que quando a gente chega no país a gente vai provando de tudo até se adaptar né esse para mim é o melhor porque ele realmente tira toda a marca sujeira da roupa ele deixa um cheiro muito perfumado na roupa mas isso é um gosto pessoal tá ele promete também que se você não colocar a temperatura se colocar zero a temperatura vai limpar do mesmo jeito tem o líquido e tem o em pó que acabou eu tenho um potinho e o líquido é eu vejo que é mais cheiroso mas a eficácia é a mesma para líquido ou para o em pó tanto que uma vez eu compro o líquido a outra eu compro o em pó porque eu não tenho uma preferência mesmo esse é o amaciante que eu uso e esse daqui maquiatura e cap bianchi colorato ele tira manchas da roupa tá tanto para a roupa branca quanto para a roupa colorida gosto muito só uso em caso de necessidade mesmo quando é sujeira mais difícil de sair é um pó bom você mede por aqui né você tira por aqui coloca lá e a máquina pensa no resto tá bom gente é isso esses são os meus produtos atuais de tanto em tanto estou provando coisa nova ou não apareceu muito né tem coisa aqui que já tá acabando mas não é tanto quando minha mãe veio aqui a primeira segunda vez ela se assustou com a quantidade de coisa que eu tinha ela falou mas menina você tem muita coisa para a cozinha para casa para ai você acha mãe completamente né não tinha ideia do que era ser dona de casa ia comprando sem saber sem ter ideia até que hoje eu já sei o que eu preciso para determinadas coisas eu espero que tenha sido útil que tenha clareado a idéia as meninas que moram na itália que tem experiência com produtos ou mesmo esses que eu mostrei que se vocês não gostam deixa ai nos comentários o que vocês me aconselham se eu tiver que mudar a marca ou modelo ai porque a gente sempre está aprendendo um com o outro né por aqui gente obrigada por vocês me acompanhar obrigada pelo apoio que vocês estão me dando ai nesse mês eu tô gostando muito de fazer os vídeos é uma correria que eu não tava acostumada tá gravando todo dia editando vídeo colocando no ar mas é uma coisa que me dá muito prazer eu gosto muito de estar aqui eu gosto muito do retorno de saber que vocês também estão apreciando que seja útil né é o vídeo que eu tô fazendo que seja agradável que nesses minutos que vocês passaram comigo e passam seja um momento de lazer sabe aquele momento que você relaxa ai porque pra mim agora que eu tô aqui é um momento desses é um momento que eu já almocei é um momento que eu tô esperando para tomar meu cafezinho e depois eu vou novamente trabalhar vou pegar a criança na escola ou seja esse é um momento relax que eu adoro estar aqui para poder dividir com vocês e eu espero levar a vocês isso também teremos mais vídeos informativos e de passeio ai no canal durante esse mês tá bom me perdoem o cabelo deixa eu soltar para ficar menos feia e as unhas para fazer mas é vida todo dia né gente não dá para a gente estar aqui sempre com a postura como se não sei é isso ai gente bebo e até a próxima tchau tchau tchau